Já estamos de volta e a pauta é política porque as movimentações dos pré-candidatos, dos partidos, dos apoiadores começaram também nas outras cidades do estado. Em Parnaíba, que é o segundo maior colégio eleitoral do Piauí, está acontecendo hoje o seminário preparatório de organização do processo eleitoral. Quem está ao vivo é a nossa repórter Verônica Costa, que vai contar mais pra gente os detalhes deste evento. Boa noite, Verônica. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Se está acontecendo o seminário preparatório para o processo eleitoral de 2024, é um evento organizado pelo time do povo, que tem como pré-candidato a prefeito do município de Parnaíba, o doutor Hélio, aqui na região, e conta com essa participação de pré-candidatos a vereadores, de toda a base aliada, que discute esse processo eleitoral, essa preparação para as eleições de 2024. Nós temos aqui quatro chapas, 80 pré-candidatos. Vamos ter esse encontro, um seminário sobre processo eleitoral, com a presença de todos eles, seus principais líderes, apoiadores aqui na nossa cidade, seguramente toda a Parnaíba vai estar ali representada, com a presença de vários amigos, deputados estaduais, deputados federais, todos eles que têm votação também expressiva aqui na cidade de Parnaíba, e tem relação com nossos vários líderes que estão apoiando esse projeto, e a presença do nosso governador Rafael Fontela. Então, já agradecer naturalmente por toda essa mobilização que percebemos nesse momento, e sabemos que vai ser um momento muito rico, muito importante, e todos nós vamos sair lá ainda mais unidos e comprometidos na construção de um futuro melhor para Parnaíba. É um momento importante, considerado bastante importante para os pré-candidatos na região, que conta com essa participação do governador Rafael Fonteles, discussando sobre um momento tão importante aqui para a base no município de Parnaíba, e que discute esse processo eleitoral para as eleições de 2024, contando aí com todos os seus apoiadores aqui na região. Bia. Obrigada pela participação. Verônica Costa continua cobrindo a política local, trazendo essas informações que a gente vai repercutir aqui no Conversa Franca.